Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta e cinco, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta e seis, cinquenta e seis, cinquenta e seis, sessenta e setenta e setenta e setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e um, 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 setenta e nove, setenta e um, 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 setenta e nove, set 81 82 83 84 85 86 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 90 90 90 90 90 90 90